Uma história que eu adoro contar e já contei várias vezes é aquela quando eu deixava minha filha na creche, eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos e ficava conversando com os filhos e eu olhei pra aquela menina assim e ela me olhou e ela disse você é o pai da Anitta? E eu falei, sou, sou o pai da Anitta. Ela, hum, como você é feio? E eu falei, que isso menina, qual o seu nome? Ela disse, Gabriela. Eu, Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso, minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo. E ela, não, você é muito mais feio que o meu pai. E eu falei, pô, parabéns, seu pai, seu pai deve ser maravilhoso. Peguei meu carro e fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta, quem é que tá ali na frente da escola novamente? Ela, a Gabriela. Ela me olhou e falou assim, esse é seu carro? Eu falei, é. E eu, lá vem. E ela, o carro do meu pai é bem melhor que o seu. E eu pensei, que coisa, Gabriela. Você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. E ela, não posso fazer nada, né, tio? E eu, caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia, cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei, meu, vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela. Cheguei lá, ela me olhou e falou, você é fracote, né, tio? Meu pai é bem mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só. E eu falei, Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso. Seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo, mais bem-sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já tô ficando de saco cheio. Já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriela. E eu fiquei pensando, que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. E aí tô eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço. E aí chega um cara pra pegar a Gabriela um dia, assim. Eu olhei e falei, não pode ser, deve ser um tio. O cara chegou num corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca. Saí ele com a Gabriela no colo. Eu, que isso? Quase que eu gritei. Então vamos sequestrando a Gabriela, atenção. Aí eram os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando beijo na Gabriela. E a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara. Achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte. Mais bem-sucedido, ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha. Ouve o que ela tem pra falar, ela falando um monte de coisa no ouvido dele. Ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no corsa dele, os dois. E eu pensando, poxa vida, tá lá, mano. O cara mais bem-sucedido do mundo. O cara mais honesto, mais lindo, mais forte. O ídolo da Gabriela. Aquele cara que é um herói pra ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Nos próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo, pela vida toda, pros meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, a gente não tá decepcionando a criança que a gente já foi um dia. E aí Legenda Adriana Zanotto